Hoje eu vou levar vocês para conhecer um dos meus lugares favoritos aqui da Flórida. Não, não é a Disney e também não é nenhum parque. Aliás, está bem longe da parte turística. É um lugar que até mesmo a maioria das pessoas que já moram aqui há muito tempo ainda não conhecem. Devil's Den. Devil's Den está localizado em Williston, a 1 hora e 40 minutos de Orlando e é simplesmente encantador. A viagem é bem tranquila, estradinhas calmas, fazendas e muito, mas muito mato. No caminho, um lugar diferente me chamou a atenção e decidi parar para conhecer. Era uma lojinha de antiguidades locais, ali bem perdidinha no meio do nada. Um pouco estranho, eu confesso, e cheia de coisas um tanto quanto incomuns, mas vale a pena para conhecer, caso você realmente goste desse tipo de coisa. Seguindo a nossa viagem, chegamos na reserva de Devil's Den. Ah, peraí, peraí, peraí. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Devil's Den significa antro do diabo, mas fica tranquilo, isso é apenas um nome. O lugar está mais para paraíso do que realmente para um antro maligno. O parque tem esse nome porque durante as manhãs frias de inverno, é possível ver vapor saindo como fumaça bem espessa pela abertura da chaminé. Tudo começou quando os primeiros colonos passaram e viram aquele vapor denso saindo da terra. Eles realmente pensaram que aquilo estava vindo de um lugar muito ruim, e por isso deram o nome de Antro do Diabo. Dizem que esse cenote e outros milhares de cenotes espalhados pelo mundo, foram criados com impactos de meteoros que colidiram com a terra há milhões de anos. Inclusive, o que ajudou a causar o extermínio dos dinossauros há 66 milhões de anos atrás. As águas daqui são extremamente limpas e cristalinas. É definitivamente uma paisagem encantadora. Aqui a temperatura nunca muda. São 72 Fahrenheit, ou melhor, 22 graus Celsius durante todo o ano. Possui formações rochosas antigas, com estalactites, e leitos fósseis que remontam a 33 milhões de anos atrás. Você pode praticar atividades de mergulho com ou sem snorkel, alugando os equipamentos do próprio local, ou trazendo o teu. Ao redor da caverna, você tem a opção de se hospedar em uma cabana, em trailers trazidos pelos próprios visitantes, ou então em uma barraca. Essa, sem dúvida, é uma ótima oportunidade de se conectar com a natureza e encontrar aquela paz que você tanto precisa. Longe daquela loucura da cidade grande. É um lugar onde, basicamente, você pode mergulhar e se sentir na pré-história, já que está em um dos lugares mais antigos da América do Norte, e que também já foi lar de diversos fósseis de animais extintos, que remontam à era do Pleistoceno. As passagens subaquáticas não guardavam apenas fósseis de animais. continham também restos humanos e artefatos que foram datados de cerca de 7.500 anos antes de Cristo. Da próxima vez que você vier para Orlando, não deixe de conferir com seus próprios olhos. Você com certeza vai levar contigo memórias que durarão por toda a tua vida.